Nossa, meu Deus, mano! Do lado! Do lado, rapaziada! Pra quem gosta de um conteúdo alavancado, então pega avisando que a gente vai fazer aqui, tropa. A gente vai buscar logo um Terminal 4 aqui, ó. Já vamos pegar no Terminal 4 aqui, já vou dar logo uma dobra. Vou pegar com um vizinho pra cada lado, ó. 4, 34, 14 e 24. E vai ser na cara! Vai ser na cara! Nossa, deixa eu só botar mais um. Opa, opa! Mais um no 4 pra ficar ficha de 400. Por qual motivo que eu tô fazendo essa leitura, brabo? Já chego na mesa identificando que 2 vezes 7 é 14. Aqui nós tem um 4 camuflado, aqui outro 4 camuflado. E também tem a crescente, né? De 0, 2, pagar um 4 que até agora não entregou. Ficou no 18. Tá esquisito o jeito que ela morreu aqui agora, mas eu não vou deixar de buscar esse 4 por conta desse primeiro red, tá, tropa? Ó, aqui tá trazendo o 21, aqui traz um 36. O 36 eu tomo red nele. Mas se pagar o Terminal 4 que é o nosso alvo, vamos lá. 10, 25, 10, 33. 33 a gente não vai tá nele porque eu tô jogando com um vizinho. Só que aqui atrás, tropa, o 10 vem de um Terminal 4 desta maneira, ó. Ó, o 28 tá aqui. Já consegui enxergar. O 11 tá aqui. Beleza. Beleza. 14, 10, ó. 28, 14, 10 e 11. Falta um. 14. Ah, eu tava no Terminal 4, né? Foi mal, tropa. Eu tô aqui viajando, é Terminal 4 mesmo. Nossa, foi lindo. Mas por conta disso aqui, tropa. Olha isso aqui, ó. 28, 1. Ó, tá aqui, tropa. Ó, 28, 1, 14, 10. Agora é um Terminal 3, né, mano? Terminal 3 aqui seria lindo. Nossa, eu peguei lindo na cabeça desse Terminal 4 aqui. Tava viajando no Terminal 1, mano. Terminal 4 foi lindo, 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 lindo. Foi absurdo isso aqui agora, tropa. Absurdo. Aqui já é o suficiente pra sacar, tá, tropa? Ó, 23, vizinho do 3. Ó, 10, vizinho do 23, tropa. Ô, meu Deus. Deixa eu fazer uma jogada pra esse Terminal 3 aqui, tropa. Que de repente nós pega ele. Pronto, eu vou deixar a banca desse jeito aqui, porque eu já vou puxar esse saco pra nós. Porque a gente dobrou a banca, né, tropa? Botou 7, já dobrou o macho, rapaz. E se bater no 3 aqui, tropa, ela vai tomar. Olha só, 32 é o nosso gatilho do 23 aqui, mano. Se ela bater no 3, é porrada. Ah, ficou no 22. 22, 6, 22, 30. Olha, 22 com histórico de 6. 22 com histórico de 6. Só que esse 10 tá devendo... Não é que... Mano, tá devendo esse 23 aqui, tropa. Eu ia arrastar pro Terminal 3, pra pegar o 3 lá embaixo, tropa. Peguei o 23 por conta disso aqui, ó. Ó, 14, tá aqui. 10, 23. 14, 10, 23. Cadê o 23? Ficou no 9. Olha isso, mano. Tá aqui, ó. 14, 10, 23. Tá faltando esse 3 aqui, ó. 14, 14, 10, 23. 14, 10, 23. Depois um 17. 9 já tá aqui. Mano, eu vou insistir nesse 3, tropa. Vou insistir. Vou insistir nesse 3, mano. Porque tem probabilidade de cair um 3 aqui pra nós. Por conta disso aqui, mano, ó. 14, 10. 14, 10, 23, mano. E no nosso histórico a gente já não tem mais 3 na mesa, né? Nossa, meu Deus, mano. Do lado. Do lado, rapaziada. Foi lindo, viu? Se paga... Olha isso, mano. 26 trazendo esse 3 aqui, mano. Meu Deus do céu. Olha se paga nesse 3 aqui, tropa. Olha, 750, mano. Rapaziada, vou esperar passar essa jogada. Olha só. De 7 pra 10, a gente já fez muita grana, né? Sacar de novo, né? Que eu não sou bobo. Mano, olha isso, mano. Tem gatilho ainda, ó. 26 vindo de 1, 23. Olha aqui, mano, ó. 23, 6, 9. 9, 26. Só o 3, mano. Ainda bem que eu não fui, mano. Mas o 6, ele tá... Mano, mano, mano. Ai, calica. Esse 22, mano. Olha isso. Mano, vou jogar esses 800 só nesse 3 aí, ó. Não deu nem pra pegar com o vizinho. Mas, mano, tem muita, mas muita probabilidade de pagar esse 3 aí, só. É só pagar, minha vida. É só pagar. Ai, caramba. Deixa até gravar aqui, né? Já falar. Rapaziada, mais um vídeo aí pro nosso canal. Opa, 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 opa. Tá bom, ficou no 21. Mas olha isso aqui. Banca de 7, conto. Já virou 17, mano. Positivo demais. Vou só fazer a última jogada aqui, ó. Pra ir logo nesse 3, ó. Ó. Deixa eu tentar buscar mais. Ó, vou arredondar ali os 17 pra sacar, mano. Bora, olha só. Entrei... Ó, vou sacar isso aqui, ó. Mas se bater, tropa. Se bater, a gente arredonda a banca pra 20. Mas de qualquer maneira, já é o quê? 10 pila de lucro. Tô gravando pro YouTube, hein? 10 pila de lucro. Vai, 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 vai. Terminal 3. Toma! Na cara! Fechamos, tropa! Ai, Calica! Rapaziada, se inscreve no canal, deixa muito like, forte abraço, tropa! Ai, Calica, eu gosto é assim. Amostradinho. Falou, rapaziada. Ó, vou puxar o saque aqui e mostro pra vocês aí, beleza, mano? Ai, Calica! Deixa eu retirar aqui que eu já vou até fazer o negócio aqui, mano. Eu gosto é assim. Amostradinho. Ó, pode 20.600? Então vai 20.600, ó. Ó. Rapaziada, então o negócio é assim, ó. Não, deixa eu tampar o CPF aqui, né, tropa? Então é isso, né, tropa? Eu gosto é assim, ó. Ó, ó. Na transparência, 20.600. 3, ó, 3 horas da tarde. Hora de tomar um cafezinho, ó. Puxou a mensagenzinha que vai cair aqui. Ó, confirmada e já era. Já, já eu posto o print pra vocês aí. Valeu, rapaziada.